Pessoal, hoje eu vou comentar com vocês aqui, a gente tá sempre falando em vídeos aí de lentes pra miopia e pra hipermetropia, então hoje a gente vai comentar aqui sobre uma lente nova no mercado que ela desacelera a miopia para criança de 8 a 16 anos. Hoje em dia, todo mundo sabe que as crianças estão sempre em computador, em celular, em iPad, né? Então essa luz azul, ela é nociva ao olho da criança, né? Por enquanto ainda não foi lançado pra hipermetropia, mas isso aqui só pelo fato de já estar lançando pra miopia, pra desacelerar essa miopia, eu achei muito legal. É uma lente que ela vem com micropólos, então ela direciona o foco, ela não deixa a luz expandir no olho. Já foi comprovado que essa lente desacelera a miopia em 67%. Leve a sua criança ao fotomologista e comenta com ele sobre essa lente, você vai se surpreender. O mercado tá ficando show de bola e a gente tá tentando aprimorar o máximo pra melhorar também, né? Então, se possível, se vocês quiserem ter mais uma noção, quiserem saber mais um pouco sobre essas lentes que o mercado acaba de lançar, dá um passadinho aqui na Ótico Olímpio. E se você conhece também alguma criança que usa óculos também, comenta com a mãe dela, pede ela pra compartilhar com a gente aqui, tá ok?